Marroquinha, cabelo enrolado, sorriso apaixonante, quase que eu caí no laço No primeiro encontro era só inocência, falamos até enamorar Um iludindo o outro, dois cretinos Pela sala aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Pela sala aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Pela sala aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim, me ligo ou tá afim Pela sala aberta que deu certo, na cama eu te amo Do jeito que o L.A. gosta de amar Do jeito que o Tiago se amar Senta gostosa e toma tapa na cara Senta gostosa e toma tapa na cara Só me enrolou porque eu tava de locada No cavalão você se amar No baile do jacaré você se amar Vai, liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela Traga a badeira, sigo na viela Volta na troca pra liberar Vai, liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela Traga a badeira, sigo na viela Volta na troca pra liberar Maruquinha, cabelo enrolado Sorriso apaixonante Quase que eu caí no laço No primeiro encontro era só inocência Pela hora tem namorar Um iludindo o outro Dois cretinos Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, sentada hoje tem de novo Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá, é porque gostamos mais assim Me ligo ou tá afim, sentada hoje tem de novo Pelação aberta que deu certo, na cama eu te amo Na rua nem parece que você me dá É porque gostamos mais assim E ligo tá afim Sentada hoje vem de novo Então vem Do jeito que o L.A. gosta de amar Do jeito que o Tiago se amar Certa gostosa e toma tapa na cara Certa gostosa e toma tapa na cara Só me olhou porque eu tava deslocada No cavalão você se amar No vale do jacaré você se amar Vai, liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela Na galadeira, cigo na viela Bota na tronca pra liberar Vai, liga pra mãe Fala que vai pra casa da amiga Depois da escola pra poder estudar Vem, sobe a favela Na galadeira, cigo na viela Bota na tronca pra liberar Aí nós posta, eles curte, eles copia, eles gostam Se a Globo não mostrou Sorriso Zé, ó, mostra E aí, oi, 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 oi